Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que o Senhor seja com você e com toda a sua família. É bom saber que está aí. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das sete unções, às nove, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo domingo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque Jesus está voltando. Segunda-feira, às 15 horas, graças a Deus, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Em Isaías 43, 13, diz assim, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Nós projetamos o nosso ano de 2012 e todo mês nós lembramos o Senhor. Nós colocamos diante dele. E o resultado é o que você acompanha sempre. Vitórias, milagres, a glória de Deus. Nós vamos abrir às 15 horas de joelhos, clamando, buscando e depois vamos dar encerramento na vigília do melhor da terra que acontece às 19h30. Já se organiza aí, para buscar o Senhor. Olha o que diz aqui em Gênesis 17, no versículo 4. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamada Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De que, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus descendentes. Tem a parte de Deus, tem a minha parte. E Deus deixou isso bem claro, falando aqui com Abraão. A minha parte é essa, Abraão. E eu vou fazer. Mas a sua parte é essa aqui. Deus sempre cumpre com a parte dele. A parte dele, ele sempre faz. Deus, de minha parte, eu vou fazer isto, 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 isto. Da sua parte, de sua parte, você tem que guardar a aliança. Ou seja, manter a fidelidade, fazer a minha vontade. Então, onde as pessoas fracassam? Exatamente na parte delas. Porque Deus, Deus não fracassa nunca. Deus faz muito bem o trabalho dele. Às vezes as pessoas param e dizem, Deus mudou de ideia, Deus, pelo jeito, não vai fazer. Não, Deus sempre faz. Tudo que Deus falou a Abrão, ele cumpriu. Mas Abraão tinha a parte dele naquele negócio. E a obra não seria bem feita se ele não fizesse a parte dele. Deus tem a parte dele. Você tem a sua parte. Talvez você hoje descarrega suas frustrações em cima de alguém ou até em cima do próprio Deus. Mas dê uma olhada aí na tua vida. Aquilo que Deus te orienta a fazer, você tem feito. É fácil reclamar. Minha vida financeira não vai. Você é desimista. É um ofertante fiel para ficar reclamando que a tua vida financeira não vai. Você tem se esforçado no teu trabalho, feito com excelência. Ou você faz relaxadamente, na preguiça, de qualquer maneira, age com incompetência. Ai, minha vida familiar. Você luta para manter a harmonia no seu lar? Hã? Ou você é o senhor do contra, o chato, a chata? Deus luta para abençoar. Mas você está sempre se pegando naquelas coisinhas pequenas. É o senhor picuinha. A senhora picuinha. Sempre está procurando pelo em ovo. Hã? Não faz tempestade em copo d'água, faz dilúvio. Hã? Vive plantando o vento. Como é que vai colher? Benção. Se só planta vento, vai colher a tempestade. Ai, minha vida sentimental. Por que Deus não abençoa minha vida sentimental? Talvez Deus luta para abençoar a tua vida sentimental. Mas você está o tempo todo na vida sentimental, cedendo a carne. Hã? Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas tudo feito na carne. Tem que pagar o preço da obediência, da santidade. Hã? Fé é o quê? É crer para ver. Mas você vive querendo ver primeiro para depois crer. cadê a sua parte? Deus nunca falhou naquilo que ele tem que fazer. E se alguma coisa não está acontecendo na tua vida, não é culpa de Deus. Talvez você tenha o hábito de responsabilizar a Deus. Deus não fez. Deus não deu. Deus não operou. Por que Deus? Por que deixou isso Deus? E por que daquilo Deus? E Deus? Deus, Deus. Deus podia ter feito e Deus não fez. Oh, Deus. Você podia ter me dado isso. Por que você não faz na minha vida? Você faz na vida de todo mundo. Você faz na vida de todo mundo. Você não faz na minha vida. não adianta você se colocar como vítima. Talvez vive se colocando como vítima. Você quer tudo de Deus, mas você não faz a sua parte. Você prioriza Deus? Deus está em primeiro lugar na tua vida? Você tem fugido da aparência do mal? Você segue o conselho de Deus ou o conselho do mundo ou o conselho dos ímpios? Você tem olhado só para Jesus ou vive olhando para a direita ou para a esquerda pensando em retroceder? Pense aí. Então, talvez você reclama que Deus não faz, mas é você que não está fazendo. a sua parte. Deus faz a dele. Deus tem trabalhado para te abençoar, mas você não contribui com Deus. E a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Talvez você não coopera com Deus. Você não coopera com Deus. Abraão, da minha parte, de minha parte, aqui, de minha parte, essa aqui é a minha parte, eu vou cumprir. E fez uma promessa maravilhosa e poderosa e cumpriu. De sua parte, guarde a minha aliança. Você tem guardado aliança com o senhor? A fidelidade? Então, antes de você cobrar de Deus, analisa se você tem feito a sua parte. Porque, possivelmente, você não faz a sua parte. Você quer que as coisas caiam no seu colo? Sem que você tenha que mover uma palha, uma pena. Tem que sair daí, tem que se esforçar, tem que sacrificar, tem que aprender a lutar, tem que mudar a conduta, tem que fazer aquilo que faz parte da sua parte. Porque Deus sempre faz a dele. Se você ainda não entendeu isso, entenda. A falha nunca está em Deus. A falha nunca está em Deus. De novo, a falha nunca está em Deus. Deus é justo, Deus trabalha com competência, Deus nunca falhou, nem fracassou, e não seria na tua vida. Acontece que se você não faz a sua parte, você então não está cooperando para que você viva o seu milagre. Você deve cooperar com Deus. Deus vai fazer o impossível, mas o que é possível é com você. Abraão fez a parte dele, Deus fez a dele, cada um fez a sua, e o resultado foi maravilhoso. então, analisa a tua vida e começa a colocar as coisas no lugar, porque se as coisas não estão andando, não é culpa de Deus. Ao contrário, Deus tem lutado e bastante para te abençoar, mas você vai ter que se submeter à vontade dele fazer aquilo que você tem que fazer. O que cabe a você. se crer, desejar, quiser orar comigo, eu volto já para orarmos. Dona Sônia, o que aconteceu? Como é que a senhora chegou à igreja e o que mudou na vida da senhora? É, muita gente aqui sabe já meu testemunho, já foi dado algumas vezes, mas tem gente que não, e eu acho que é uma coisa que a gente deve falar o que Deus fez na vida da gente, às vezes a pessoa está com um problema, nem sabe que é o problema, então eu cheguei de um outro ministério separada, sem serviço e doente. Doente a ponto de não poder andar com depressão, com transtorno do pânico e com a doença do toque. Todo mundo sabe o que é o toque, é horrível, é uma coisa que a gente faz, cada um tem um sintoma, são coisas que a gente faz repetitivamente e que a gente não aceita, a gente não quer, mas o diabo prende a gente ali e faz a gente sofrer, faz a gente emagrecer, chorar, e a gente não sai, é só Deus mesmo para tirar. E eu cheguei aqui nesse estado, os obreiros, o bispo, as pastores, pastoras, se dedicaram muito a mim, eu precisava disso, porque tinha saído de uma separação também, né, e era assim, bom, depressão, essas coisas eu não preciso explicar, mas o toque, o que eu sei? Não só, não só depressão, essas coisas, mas seríssimos problemas de ordem espiritual, seríssimos problemas de ordem espiritual, quando eu falo de ordem espiritual, a dona Sônia incorporava com espíritos, ela ficava possessa, já ficou aqui nesse altar, possessa com espírito, muitas vezes, né, dona Sônia? Muitas vezes, muitas vezes, ele falava que queria me matar e que ele ia me matar, e o bispo falava que eu estava embaixo de oração e que ele não ia me matar, não, e então, minha irmã ficava assim, muito preocupada, o médico me interditou para eu aposentar, o médico achava que eu não ia, assarar a face, tanto é que ele fala até hoje, quando eu converso com ele, ele fala para mim, não fui eu que te curei, foi Deus, o médico fala isso para a senhora? Fala, não deixa a sua igreja, eu falo, não, jamais eu deixo Deus, jamais eu deixo minha igreja, porque Deus é tudo na vida da gente, e uma coisa que eu nunca contei, bispo, eu dei meu testemunho, mas eu fiquei interditada por um certo tempo, e isso me doía muito, eu falava, senhor, depois do senhor, o que eu tenho de importante, o meu nome, eu não tenho pai, eu não tenho mãe mais, mas eu não aceito ficar sem ele, porque eu nasci, meu pai e minha mãe deram o meu nome, eu preservei o meu nome sempre, e eu quero o meu nome de volta, quando foi na campanha de as três coisas que eu não quero levar, entrar, né, para 2010, acho que foi, ou 2011, eu falei, eu não quero entrar sem o meu nome novamente, porque eu dependia da minha irmã, minha irmã era minha procuradora, e eu não tinha necessidade disso, porque eu era completamente lúcida, nunca deixei de ser lúcida, nunca me senti louca, jamais, porque essa doença não leva à loucura, e eu queria meu nome. Bom, você está entendendo isso ou não? Sim ou não? Esse é um problema sério, que se não tiver pessoas que conhecem o mundo espiritual, a pessoa é tratada como louca, a pessoa é tratada como uma pessoa desequilibrada, ela é interditada, ela não tem vida própria, e olha o que ela está dizendo, ela sabia que ela não era, ela sabia que ela tinha consciência e entendimento das coisas, mas existia uma atuação maligna, para que ela não só fosse tratada como louca, como realmente posteriormente se não chega aqui ia ficar louca, porque é isso que acontece, porque a pessoa vê o que ninguém vê, a pessoa escuta o que ninguém escuta, a pessoa sofre o que ninguém sofre, ninguém está vendo, só ela passa, amém pessoal? E aí, dona Sônia? Então, aí bispo, eu fiz esse pedido para Deus com toda certeza, é difícil desinterditar, o senhor sabe, não é fácil, mas eu consegui, assim, muito fácil dentro do fórum, eu fiz nova perícia, o médico deu eu liberada, tudo, só que o papel saía do fórum e ia para o cartório civil, porque lá seria assinado que eu estava realmente desinterditada, não era o juiz, e foram quatro vezes o papel errado, bispo, quatro vezes o papel chegava errado e eu chorava muito, por quê? Demorava meses para esse papel sair de dentro do fórum de novo, foi quando eu entrei na campanha que eu não aceitava entrar sem meu nome naquele ano e Deus operou, Deus me abençoou e antes de eu ser interditada, para vocês verem como Deus age mesmo, Ele sabia que eu não era mesmo louca, que eu não tinha problema, eu consegui emprego, eu fui registrada, interditada, tudo de, tudo interditada, mas, é, só que doía muito, eu sabia que eu estava trabalhando, que eu estava bem, mas eu falava, eu não tenho meu nome, eu não posso sair e fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, então Deus abençoou, Deus não deixou que eu fosse envergonhada, hoje eu tenho meu nome, eu trabalhei mais três anos depois de tudo isso, saí do meu serviço porque quis, meus patrões não queriam que eu saísse, me aposentei, não por doença e continuo fazendo um outro serviço por minha conta hoje, feliz e não deixo Jesus jamais, por nada, por nada, por nada, não saio dos caminhos dele, e não faço outra coisa na minha vida, eu tendo oportunidade de agradecer a Jesus e essa igreja para mim foi uma escola, ela é uma bênção, para quem está vindo pela primeira vez. Amém. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O ouro ficou pronto em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dona Juliana, qual é a importância para a senhora em participar dos propostos realizados no Ministério Mudança de Vida, inclusive dos 52 dias que vai iniciar agora? Olha, participar de todos os propósitos que têm sido propostos pelo Ministério Mudança de Vida tem mudado a minha vida, mudado a minha vida espiritual, mudado a minha vida familiar, mudado a minha sorte em todos os aspectos. E o mais importante que eu sempre ressalto é que você cresce continuamente, espiritualmente. Além disso, você obtém aquilo que você tem proposto na presença do Senhor. E são muitas as bênçãos que eu tive. Eu conquistei um apartamento na campanha, eu recuperei um carro, obtive um outro carro naquele mesmo ano, já conquistei a cura do meu filho que eu já vim testemunhar várias vezes, já foi proposta nessa campanha e eu obtive essa vitória de livramento na vida dele. Então eu acredito que não são poucos os milagres que eu já vivi vivendo não só os 52 dias como as demais campanhas. Mas eu penso que os 52 dias te traz te traz pra perto do Senhor. São 52 dias todos os dias clamando e buscando ao Deus vivo. E isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Então você tem que vir participar dessa campanha também e obter, assim como eu e muitas outras pessoas têm testemunhado essas vitórias e esse crescimento e o fortalecimento. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de Fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho Santa Ceia do Senhor com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo Bispa Cléo realizará duas reuniões às 9 e às 18 horas. Momento da oração Deus de Israel eu oro por esta vida que talvez tenha alimentado um espírito de auto-piedade e auto-comiseração se faz de vítima e reclama e se revolta e quer brigar com todo mundo com tudo e com o mundo inclusive contra o Senhor. quantas vezes já encontrei pessoas dizendo que vão que iam largar da fé abandonar não iam mais servi-lo porque o Senhor não tinha feito isso aquilo como se isso fosse ajudar em alguma coisa ou favorecer se ela julgava se a pessoa em algum momento julga que com o Senhor está difícil imagina então sem a Tua bênção então meu Pai o Senhor está dizendo esta vida claramente a minha parte eu faço e faço com perfeição mas você precisa fazer a sua parte então que ela entenda antes de abrir a boca para reclamar e murmurar e lamentar e falar as neiras e pensar no pior que ela possa refletir o estado espiritual dela a conduta dela as ações dela porque talvez ela não tenha cooperado em nada para que a vida dela seja abençoada ao contrário talvez é uma pessoa que tem cedido a um temperamento descontrolado desequilibrado a atitudes erradas a uma fé morta inútil e o Senhor a ama quer honrá-la quer abençoá-la mas ela vai ter que fazer a parte dela o que a Sucio faz bem feito dê força a ela dê ânimo dê motivação dê espírito que essa vida seja liberta dessa cegueira espiritual essa cegueira esse bloqueio que saia que ela seja livre desse desequilíbrio esse descontrole essa estupidez que cega o entendimento e que a partir desse momento ela possa entender exatamente o que o Senhor está falando e decidir modificar agir de forma diferente para que ela possa experimentar o teu poder porque o Senhor tem milagres para ela mas ela vai ter que agir a fé sem obras é morta e ela vai ter que agir dentro da sua vontade dar esse entendimento a ela da força a ela da visão e que ela seja liberta agora de tudo que controla a vida dela abençoa lares famílias todos que nos pedem orações por cartas e-mails de escrivida twitter eu consagro tudo que está sobre a TV água azeite documentos peças de roupas fotografias e eu determino que dentro da necessidade de cada vida cada pessoa e situação que haja milagres agora mudanças e transformações para a glória do teu nome visita a todos agora dando saúde mental emocional física espiritual soluciona define situações restaura restitui a vida dessa pessoa abra as portas joga por terra os embaraços o gigante indireito que está torto faz brotar nascente nessa terra seca levanta esta vida com poder eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu determino vitórias onde esse programa estiver chegando que milagres estejam chegando também para a glória do teu nome abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa que essas vidas sejam muito abençoadas pelas tem financiado a tua obra desperta também mais semeadores porque essa atitude de fé realmente faz com que uma pessoa viva bênçãos e vitórias o senhor dá semente para quem semeia abençoa cada um agora o que eu peço e agradeço Deus amém 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 graças a Deus amém o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592 se desejar pode ligar Celso Garcia 7 77 Nubras é onde eu fico onde vou estar domingo às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo venha fazer uma aliança com o senhor se ainda não fez segunda-feira às 15 horas abrimos o jejum da manutenção dos projetos de conquistas será um dia de muitas vitórias para nós conte conosco estamos aqui para te ajudar se o senhor não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém segunda-feira dia 25 de junho às 15 horas início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas com o encerramento na vigília do melhor da terra às 19h30 procura lembrar entremos em juízo juntamente apresente as tuas razões para que te possa justificar dia 1º de julho santa ceia do senhor com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida o ouro ficou pronto em 52 dias quando todos os nossos inimigos souberam disso todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus o que precisa ser restaurado em sua vida a família as finanças a saúde a vida espiritual o ministério mudança de vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida 52 dias de fé perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê dia 1º de julho santa ceia do senhor com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida em todos os tempos do ministério mudança de vida e em São Paulo bispa Cléo realizará duas reuniões às 9 e às 18 horas